E essa testa preta aí, baruto? É, você vai ver no final já já o que aconteceu. Então vamos lá, a gente testou esse tal de xadrez com água. Será que realmente fica bom para você estar fazendo um pretinho duradouro e barato? Porque todo mundo quer fazer um pretinho barato, né Miguel? É, quer deixar o pretinho, enfim. Gosto assim, ó. Brilhando ali, ó. Só que barato. Você paga quanto no posto? Pago 20 conto, mano. Não dou um litro. Um litro, vinte conto. Cinco e sessenta e cinco, cinco e cinquenta e cinco. Seis conto um litro de... Não, é menos de seis conto. Lógico que vai depender de onde você mora, onde você vai comprar, mas é barato. Agora, o que a gente quer fazer é ver se realmente funciona. Então, Miguel, vamos ver, vamos passar aí depois para ver se realmente fica bom ou não. Quanto que você paga, Zé Miguel, no posto? Eu pago vintão de um litro. Vintão de um litro. Não é fazer um litro com cinco conto. Rapaz, será? Então vamos lá. Antes, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Beleza. Já estamos com uma garrafa cheia de água. Isso aqui é água, tá? Não é álcool, não é nada. É água. Cheira aí, vamos ver. Bebe um golinho. Tá doido? Não, não bebe um golinho, não. Um litro de água. O produto, meus amigos, simplesmente... Tá louco, eu vou jogar o chadrez. Chadrez. Simplesmente chadrez. Cadê? Mostra o que é? Olha só. Esse produtinho milagroso aqui, como você pode ver, é só 50 ml. É bem pouquinho. Só que com isso dá para você fazer bastante. Você fala? Com esse potinho dá para você fazer até 2 litros com água. Apenas água. Mas o pneu vai ficar preto? Ah, duvido, hein, mano. Rapaz, vamos ver. O pneu já é preto. Acabou de jogar uma água, como você pode ver, porque ele estava com um pouquinho de pretinho. Então a gente tentou tirar o pretinho que estava. Mas vamos lá, vamos abrir. Ih, já sujei a mão aqui já. Eita. Vamos lá. Já abri a garrafinha. Que cor que é o chadrez? Preto, né, Joe? Vai, vai. Então vamos lá. Aí se despeja, ó. Ô, louco, a água está ficando preta, mano. Joga, 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 joga. O Miguel, ele não quer colocar tudo. E ele quer colocar apenas meio para a gente deixar para fazer outro depois. É, vamos jogar só meio, só. O Miguel, eu queria ir para vocês. Ô, louco, fica forte pra caramba, joga inteiro, né, mano? É, 50ml, ele vai ficar meio forte. Mas também, um litro aí vai dar seis contas, é, fica bom, né? Vamos lá. Acho que já joguei quase tudo, mas vamos embora. Aí, que viato. Deixar. E depois só chacolha. Misturar tudo. Ô, louco, a água ficou preta, mano. Me parece que a garrafinha é toda. Rapaz. Vai, vai. Se na mão já está ficando assim, olha aqui. Aí, se vai jogar no meu potinho, não vai sair mais, hein? Beleza. Misturado, vamos jogar um pote. Se não sair mais, né, o negócio do meu pincel aí, fio, o pau vai torar, se vai virar um pincel novo. Olha que loucura, velho. Que cor da hora. Ah, é preto, né? Pretinho, literalmente é pretinho. Beleza, vamos fechar os dois vidros. Os caras fazem um pretinho, mas fica branco, né? Isso daí, ver se pretinho é pretinho mesmo. Olha isso. Ui, você é doido, mano. É, só passa metade aí, só, para ver a diferença. Vou passar um pouco aqui, ó. Pega um pincelzinho, vai tranquilinho. Capricho, capricho. Pera só, ele ficou bem líquido, como você pode reparar aqui. Ele vai pingar. Então, se você fizer, como eu falei para vocês, em piso, cara, toma cuidado, porque é perigoso não sair depois. Ô, depois vai ter que jogar a grilha, então minha mãe vai xingar tudo eu. Não, depois que ele secar aqui, você fica tranquilo. Você fala? Opa. Aí você passa um cuidado para não espirrar. Vixe, olha a diferença. E olha que está ventando aqui bastante, mano. Deu era para secar isso daí já. Gastei. Olha isso. Cara, tem que falar, né? Ô, você é louco, mano. Fica muito, muito, muito bom. Olha só o tanto que sobrou aqui. E ainda está com a garrafa cheia ali do lado. Então, mano. E aí, vai dar para passar o resto da vida esse pretinho, hein? Agora é só esperar deixar secar bonitinho e rodar desfilando aí com o seu novo pretinho, Zé Miguel. Você jurou que ia dar certo, mano. Você jurou, hein? Chora não, coleguinha. Chora não. Um minuto depois, mano. Um minuto depois, mano. Olha lá. Um minuto depois, cê é bom. Olha que xadrez, né? Para tentar passar umas 500 vezes aí. Os caras falam que dá certo e nem não sei de onde, mano. Ah, com água, mano. Eu achei que ia dar certo e ia ficar baratinho. Eu vou ter que usar meus 20 contos mesmo, mano. Não adianta não. Não, mas é o seguinte, pessoal. A gente fez o teste, tentou com água. Olha isso. Um minuto depois, dois minutos depois para não falar que foi... Secou já, mano. Batendo vento ainda. Ah, não. Dois minutos depois já saiu tudo. E os caras juram que funciona, né? Não entendo isso aí, não. Então, tem muita gente postando aí. A gente foi fazer igual para ver se dava certo e mostrar para vocês. Só que a gente não mente que não, a gente fala a verdade e não ficava com água. Então, a testa tá preta, mano. Tá testa? Ah, tá tudo preto aí. Sujei, mano. Tem que tomar banho hoje. Você meteu a mão na você. Ah, pô. Meteu a testa. Ah, mano. Não, é sério. Ó, tem gente que faz pretinho com cera líquida e o xadrez. A gente vai testar depois, a gente vai mostrar se é verdade ou não. Tem outra coisa também. Que boa. Que boa, mano. Os caras usam que boa. Com açúcar, sei lá, um trem diferente, tá? Você vai com o xadrez também ou não? Não. Não. Ah, mas é o seguinte. Essa porcaria aqui não vira nada. Ah, olha lá. Ah, viado. Espirou no meu carro. Eu vou limpar. Vou limpar agora, vai. Vai acabar o vídeo. Se inscreve aí. Não usa não que não vira nada. Tchau.